No fim da tarde desta sexta-feira, 23, o Palmeiras anunciou o seu mais novo reforço para a temporada de 2021. O lateral Jorge, revelado pelo Flamengo e de boa passagem pelo Santos, chega para ser o substituto de Matias Vinha, que está de saída para Roma. Ele disputou a última temporada pelo Basel, da Suíça, emprestado pelo Monaco. Aos 25 anos, Jorge fez boas temporadas no futebol brasileiro. Em 2016, quando atuava pelo Flamengo, ele esteve na seleção do Campeonato Brasileiro como o melhor lateral esquerdo da competição. Em 2019, com a camisa do Santos, Jorge integrou a seleção do prêmio Bola de Prata, da ESPN Brasil. As passagens pela Europa, no entanto, não foram boas. Além de ter jogado recentemente no futebol suíço, Jorge foi jogador do Monaco entre 2017 e 2021, acumulando um empréstimo mal sucedido ao Porto, no qual ficou na reserva de Alex Telles na maior parte do tempo. No Palmeiras, a tendência é que as coisas sejam diferentes. A concorrência é com Victor Luiz, que terminou o Campeonato Paulista como titular e esteve em campo enquanto o Vinha servia à seleção uruguaia, e com os garotos da base Lucas Esteves e Vanderlan. O primeiro não aproveitou as oportunidades que teve, enquanto o outro ainda é muito jovem, e não teve muitos minutos com a camisa o Vivede. O Palmeiras será dono de 50% do passe de Jorge, com contrato válido até o final de 2025. Na próxima segunda-feira, 26, ele se apresentará na academia de futebol, juntando seus novos companheiros de clube. O Verdão joga neste sábado, 24, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão joga neste sábado, 24, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.